Olha aí gente, a minha mangueira aqui, completa de manga, tá vendo? Que coisa linda! Aí eu tô fazendo esse vídeo pra vocês verem como ela está linda, repleta de manga, tá vendo? Olha só, eu tô aqui na minha varanda, e da minha varanda aí tem a mangueira, está cheia, cheia, tá vendo? Aí ali já tem uma manga madura, já colhei algumas. Tá vendo aí uma manga madura no pé? Eita, que delícia! O ano passado ela só colocou cinco mangas, esse ano ela tá carregada, tá vendo? Aí já caiu aqui, tem ali manga no chão. Aí já colhi aqui, tá vendo? Que coisa linda! Olha só! Olha o tamanho dessa! Tá vendo, gente? Que maravilha, né? Vem aqui, só sair da varanda e já vou colher manga. Que delícia! Aí é o sítio. Tem mais mangueiras pra lá. Cajueiro. No pé de tamarindo, tá lindo. Já colhi tamarindo também. Mas hoje o espetáculo é esse. As mangas. Tá bom? Foi só um pequeno vídeo pra atualizar vocês e mostrar como é que está aqui. No nosso sítio, está assim. Esta delícia! Pois é isso, meus amores. Curta aí bastante, comente, se inscreva. E fiquem todos com Deus. Tchau!